Música Salve salve galera, aqui quem fala é o Col1 1108 na área e estou começando mais um vídeo para vocês Hoje eu vou mostrar uma Bugatti Veyron muito bonita mesmo como vocês estão vendo aí na tela É muito bonita mesmo e também é muito forte Então vamos começar esse vídeo, mas antes se inscreva no canal, deixe seu grande like e ative o sininho E bora lá, antes eu vou mostrar ela para vocês aqui Antes eu vou mostrar essa cor Logo de cara vocês podem ver que é dourado Sim, fica bonita com dourado, até a roda dourada, meu Deus Mas eu falei não deu né Se eu falei legalzão também Não deu para deixar dourado porque não tem a possibilidade de pintar ele, só plotando Mas não tem plotagem dourada Agora eu vou mostrar a Bugatti para vocês por dentro Ó Como vocês podem ver Tem fibra de carbono, certo? Um carro Torpe de som desse Tem que ter fibra de carbono Também temos Eu não me lembro o nome Desse tipo de painel aí Não me lembro, mas quando eu lembrar Eu falo Também temos aí Nosso querido banco De couro Sim É muito bom esse banco porque é couro E couro é muito bom Eita nóis O bicho vai pegar hoje Ô louco Olha aqui meu E ela é automática Isso mesmo 100% automática Então bora lá Uma curiosidade da Bugatti E da Veiron A Veiron Ela tem Dois turbos Enquanto a Veiron Tem quatro Pensa Um carro tem quatro turbo De uma vez só É muito turbo Para um carro Ainda mais, né O carro aqui, né É pesadão Então bora Também vou fazer uma corrida de rua Muito boa Porque É muito bom fazer Porque a gente ganha um pouquinho Mais de dinheiro aqui no Forza E também vai ter uma coisa Muito especial Com três inscritos Sim Vamos ter Sorteio de uma surpresa Estou esperando Essa surpresa chegar Então já vamos se inscrevendo aí embaixo Vamos arrastando a telinha aí Pra baixo E se inscrevam aí Que automaticamente Quando vocês se inscreverem Vocês se inscreverem no canal Automaticamente Vocês estão participando desse sorteio Dessa surpresa Muito boa Então vamos aí E se inscrevam Ó, vou fazer essa corrida aqui Essa corrida eu já fiz Já, né Mas tudo bem Vamos fazer ela de novo Então 3, 2, 1 Continuando Ah, não precisa É só que eu vim aqui É pronto É só cortar caminho É só Olha esse Olha esse O GPS está mandando eu cortar caminho Quando for seguro Dê meia volta e retorne Curva fechada à direita Eu estou pedindo Eu estou pedindo para uma estrada Que não faz sentido Nenhum Ir para lá É só você ir Retirar caminho Um player Não segue as regras De um GPS Na verdade É um player Do Forza Bom Oeste De Edburgo Sim É a cidade De Forza Horizon 4 É Edburgo Então Bora entrar nela Bora entrar na corrida Hum Eu vou mostrar aqui para vocês O que é que essa Bugatti tem Bom Potência 1094 cavalos Bem forte Torque 1749 Também muito Agora peso 1 tonelada e 507 Bem pesadinha Mas nem tanto Né Agora Dianteira 46% E cilindrada 7993 S2 992 4x4 É Montando isso tudo O que é que dá Quase Luz no cavalo É Eu também deixei esse traje De corrida vermelha O meu personagem E o boné Da monstra Esse ouro aí Nossa É muito lindo Que que é isso Opa Eu sabia Sabia que ia ter uma cena Aqui Adios amigos Vou vir sempre Depois Ah não É sério É essa Ferrari A Ferrari É mais apelona Não A Ferrari É mais apelona Agora Eles Fiquem lá pra trás F40 Ficarem em quarto lugar Calma aí Eu bati Mas tudo Vem Opa Escurenta Opa Você está muito Cabreira Hoje Só piadas Isso Olha isso Aí o cara bate Ele fica mais Lento Ele bate nele Ele fica mais Lento Pelo menos Eu acho Que ele fica em quarto Pelo menos Caramba Ah não Essa é a Ferrari De novo Sai daqui Alguém Esse é fácil Cuida dele Obrigada Agora eu estou em último Faz aquela rampada É Mas não faz mal O que importa É você Concentivo Eu não Vim Por que Que Eles Então bora Vamos continuar A corrida Feliz E alegre Deu menos Vou ganhar Um pouquinho De dinheiro Ah o carro Sai No Beleza Quem Último Tudo bem Então bora Vamos ver Quanto Dinheiro Dezesseis mil Dezesseis mil Beleza Quanto Influência Três mil Tô bom Vamos ver se a gente Sobe Isso Duzentos e noventa e oito Eu sei que não tá aparecendo Duzentos Mas é porque Quando vocês vêem No meu nome Lá tem uma estrelinha Certo Isso quer dizer Que eu ultrapassei Em nível duzentos Então Tô Duzentos e noventa E oito Uma blusa E Pronto Então galera Se vocês gostaram Desse grande vídeo Aqui O Bugatão Douradão Se inscreve no canal Deixe seu grande like E ative o sininho Um forte abraço Falou E ative o sininho